Oi gente, na estrada, aqui no lado do sítio Poço Bezerro, verdejante Pernambuco Olha aí, eu venho aqui já no parque, no parque, no terreno onde o pessoal planta E aí, feijão, eu tô vendo até se eu moro essa aqui lá, deixa eu ver se eu vou lá que tá aí a menina babuja que vem saindo da chuva e lembra que tá aqui na playlist um vídeo que eu fiz ao vivo aqui uma life aqui era água completa aqui né, passei subindo na pracinha, era muita água o que o seu moestro tá fazendo ali vídeo curtinho aqui só para registrar esse baixinho aqui olha aqui o seu moestro, tem um prato larantela lá em cima olha aí, valeu gente e aí